Falando agora sobre o ataque contra Donald Trump, ele explica por que pediu para pegar os sapatos após o atentado. Em entrevista nessa segunda-feira, Donald Trump relembrou o ocorrido e também fez elogios aos agentes do serviço secreto. Após sofrer uma tentativa de assassinato nesse sábado, Donald Trump explicou o motivo de ter pedido tantas vezes o seu sapato. A gente que ouviu ele falar por cerca de cinco vezes que queria pegar o sapato que tinha saído, ele explicou. Que havia pedido isso porque os agentes atingiram ele com tanta força que os sapatos saíram. E olha que, de acordo com ele, os sapatos estavam apertados. Lembrando que esse atentado aconteceu em Butler, que fica no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O candidato à presidência, Donald Trump, sofreu esse atentado por pouco. Não houve aí um crime ainda maior. Um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que Trump pergunta repetidamente sobre os sapatos dele. O atentado foi cometido por um jovem de 20 anos, que acabou sendo abatido, identificado como Thomas Matthew Crookes, que foi morto por agentes. Informações de autoridades dos Estados Unidos apontam que o rapaz estava a cerca de 120 metros de Donald Trump. Donald Trump, que inclusive participou da convenção do partido dele, aquele partido republicano no dia seguinte a esse atentado.